Música Olá amigos do TV Esporte, estamos de volta com o segundo bloco comercial, o segundo bloco do programa. A Daí tu deixou uma pergunta para o professor Alberto e você pode ficar à vontade em responder. A pergunta foi, na sua atividade como treinador da seleção da Bahia, quem ficaria no seu lugar aqui em Itabona? É, Maurício, assim, a Daí eu também respondendo a pergunta dele, não vai interferir em nada nesse trabalho aqui em Itabona, porque o intuito é que se tem uma base e a base tem que ser feita com o treinador. Então, eu vou continuar trabalhando no clube, eu tenho alguns professores que me acompanham também junto no clube, o professor Aquiles, ele também me acompanha. Se eu precisar sair, ele assume tranquilamente, não tem problema, mas eu continuarei aqui, não irei embora de Itabona por enquanto. Caso só se houver uma proposta para se alojar em Salvador, mas acredito que por enquanto não. O intuito é só montar uma seleção para que a equipe participe desse campeonato do Nordeste e represente a Bahia bem. O handball já é um esporte olímpico? É, há muitos anos. O futsal não é olímpico ainda, o handball já é. Mas a minha pergunta foi pelo seguinte, porque uma medalha de ouro, ela se conquista no começo, lá na escola. Então, o poder público, ele tem a responsabilidade de investir no esporte escolar. Na minha época, eu tinha modalidades onde eu estudava. Hoje em dia, não. Muitas vezes, as crianças, eu tinha uma escolinha de futebol, na BB, e fazia um aquecimento com elas. E elas estavam totalmente nuas em termos de atividade física. Quer dizer, essa atividade física, pelo menos no aquecimento, deveria ter o conhecimento, a começar esse conhecimento, nas escolas. E os garotos não sabiam nada. Então, portanto, eu acho que o ouro começa no investimento nas escolas. Eu tenho uma pergunta, professor, e agradecer a sua presença aqui também, já que no início do programa eu não estava aqui para cumprimentá-lo. Bom, eu queria saber o seguinte, Itabuna já foi uma cidade que foi referência no esporte, né? Todos nós sabemos, no vôlei, no handebol não foi diferente, basquete, enfim, outras modalidades. E hoje você traz o esporte handebol, que é uma modalidade diferente das que todo mundo dá preferência, né? Geral. E eu queria saber se esse trabalho que você vem fazendo, isso serve para que Itabuna volte a ser um ponto forte também em outras modalidades esportivas e não fique só ali no futebol. Monique, Itabuna é a referência do handebol na região. Hoje na região não acredito que não tenha, não tenha equipes que sejam melhores que Itabuna. Eu acredito, né? Porque não sou eu que trabalho com a seleção da cidade, tem outro profissional lá trabalhando, né? Então, agora, como eu te falei, hoje o clube de handebol de Itabuna é referência na Bahia, né? Ainda eu, como treinador, né? Vaidoso, claro, eu ainda não encontrei uma equipe melhor que a minha. Posso ser que encontre no caminho, mas até hoje ainda não encontrei. Então, aí já foi um trabalho que já veio sendo feito, então está solidificando e o nome está bom. Eu trabalho de base, porque não adianta você, ah, eu vou manter uma equipe adulta se você não trabalha com a criança, se você não trabalha com o adolescente. Porque, assim, eu falo muito, eu faço a referência Brasil e Europa, porque a Europa, ela é a referência no handebol no mundo. A criança na Europa, ela começa a jogar handebol com 7 anos de idade. Começa na escola, né? Na escola. Então, ela vem nesse trajetório. Se você pegar um atleta de 18 anos Brasil, um atleta de 18 anos Europa, você vai ver um nível totalmente diferente, entendeu? Então, a gente tem que investir lá embaixo, para que a gente venha subindo e tenham atletas competentes. E tenham resultado no futuro, né? Não algo imediato. E outra pergunta também é que ano que vem nós vamos sediar uma Olimpíada aqui no Brasil e sempre quando tem esse evento, exalta os outros esportes, né? Que o nosso país, predominantemente, é o futebol, a realidade que a maioria das pessoas gostam, mas que no momento das Olimpíadas chama a atenção para outras modalidades, né? E é uma oportunidade importante para atletas e para o próprio esporte. E você acha, assim, que nesse momento a procura pelo handebol é maior? Eu vou falar para você um link que eu tive em relação à escola, né? Depois que a equipe vai participar do Campeonato Brasileiro, esse ano na escola muitas crianças vieram procurar a questão do handebol. Mas, assim, a procura é muito grande. É muito grande, não quanto o futebol. Se você pegar um menino e falar assim, ó, tem uma escolinha de futsal, você vai pagar 50 reais, tem uma escolinha de handebol que você não vai pagar nada, ele vai pegar de futsal. Ele vai preferir pagar os 50 reais. Mas a gente percebe o seguinte também, toda modalidade, por exemplo, no caso diferente do futebol, ela tem uma projeção muito grande quando ela alcança um êxito, uma competição maior. Nós percebemos que o handebol teve essa procura. Nem tanto é um trabalho que vocês fazem de abnegados, mas que às vezes falta uma divulgação maior dos órgãos competentes, mas em decorrência da projeção que ela alcança. O handebol teve uma projeção muito grande aí com essa disputa aí da Olimpíada, o Mundial de handebol. Você também concorda com essa situação? Ah, com certeza. Assim, eu estava conversando muito, ontem eu me envio aqui a entrevista hoje, eu estava conversando comigo sobre essa questão. Teve o Mundial campeão, aumentou a procura, a mídia está sempre botando alguma coisa na televisão. E aí eu falo, foi um investimento que a Confederação Brasileira fez no feminino. Eles pegaram técnico da seleção feminina, fizeram um convênio com a equipe na Europa. Legenda Adriana Zanotto